Vídeo de hoje no Rods Online, vamos relembrar os 40 anos de Monthly Crew. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. Para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje vamos relembrar a trajetória do Monthly Crew, que hoje, no dia 17 de janeiro de 2021, está fazendo 40 anos. Então vamos voltar no tempo, vamos voltar lá em 1981 e vamos relembrar aí os fatos marcantes da carreira do Monthly Crew. Monthly Crew foi formado em Hollywood, Los Angeles, mas no dia 17 de janeiro de 1981, ele marca o início dos ensaios. O primeiro ensaio, na verdade, do Nick Six, do Tommy Lee e do Greg Leon, que era o guitarrista e vocalista. Então essa aí foi a formação original, foi esse trio aí. E aí o Greg Leon, diferente do que é mostrado no The Dirt, no filme The Dirt, o Greg Leon acabou saindo da banda um tempo depois. E aí o Nick Six e o Tommy Lee, eles acabaram encontrando um anúncio no The Recycler, e era um anúncio de um cara chamado Bob Deal, que ficou conhecido como Mick Mars. O Mick Mars, obviamente, acabou caindo nas graças do Tommy Lee e do Nick Six, acabou sendo contratado. E aí, pouco tempo depois, a banda começou a ensaiar com um vocalista chamado Odeen. Esse cara não durou muito tempo. E aí o Tommy Lee lembrou do Vince Neil, o Vince Neil que fazia parte da banda Rock Candy. E aí os caras foram assistir o Vince Neil em Hollywood, no Southwood. E aí curtiram, né, todo mundo curtiu. O Mick Mars falou, cara, chama esse cara pra banda. O Tommy Lee foi lá, chamou o Vince Neil, lembrando que os dois já tinham estudado juntos, já se conheciam. E de cara, o Vince Neil não aceitou, ele não aceitou o convite do Monkley Crew. Só lembrando que o Greg Leon, ele tocou com o Tommy Lee, lembrei aqui agora dessa informação, ele tocou com o Tommy Lee na banda Sweet Nineteen, Sweet Nineteen, que é mencionada lá no filme do The Dirt. Bom, aí o Vince Neil recusou, tudo bem, os caras seguiram em frente, só que o Rock Candy, os membros do Rock Candy, cada um começou a fazer um projeto diferente, a banda foi meio que sendo deixada de lado. E aí o Vince Neil resolveu ampliar os seus horizontes. Tommy Lee foi lá, convidou o Vince Neil de novo, e o Vince Neil acabou entrando pra banda. O Vince Neil entrou no Monkley Crew no dia 1º de abril, e já no dia 24 de abril, os caras fizeram o seu show de estreia. O show de estreia deles também foi no Southwood, mesmo lugar que eles viram o Vince Neil tocando com o Rock Candy. E o Nick Sixx define o Monkley Crew, o que ele queria pro Monkley Crew lá no início, como uma mistura do David Bowie, do Sex Pistols e do Black Sabbath, tudo batido num liquidificador. Depois que a banda tava consolidada, eles não tinham o nome. O Nick Sixx sugeriu o nome Christmas, Natal, e todo mundo rejeitou essa ideia. E aí foi o Nick Mars que veio com o nome de Monkley Crew, só que a grafia era diferente. E aí, eles adaptaram aí pro nome que ficou, e o Vince Neil deu a sugestão lá dos dois pontinhos, em cima do O e em cima do U, por conta de uma cerveja alemã que eles estavam bebendo na época, todo mundo gostou da ideia. E aí virou Monkley Crew, aqueles dois pontinhos lá em cima da letra O e da letra U. A banda lançou um single de forma independente, um single esse que é o Stick to Your Guns, Toast of the Town. Lançou de forma independente pela Leather Records, que era a própria gravadora deles. E aí, em novembro de 1981, também de forma independente, eles lançaram o primeiro álbum, Too Fast for Love. Nessa época, o Monkley Crew já fazia muito sucesso na cena glam de Los Angeles. E aí, por conta disso, o álbum, o álbum independente, acabou vendendo 20 mil cópias. E o empresário deles, na época, armou uma turnê no Canadá. Enquanto eles estavam fazendo essa turnê no Canadá, o empresário deles, com esse álbum independente, conseguiu um contrato com a Electra Records. E aí, esse primeiro álbum dele, o álbum de estreia, Too Fast for Love, o primeiro álbum deles, ele foi remixado, e aí depois ele saiu em 82. Então, essas cópias aí da versão original, no caso, prensada pelo próprio Monkley Crew, essa versão, hoje em dia, ela é raríssima. Em maio de 1983, o Monkley Crew tocou no US Festival. Fez muito sucesso, chamou muita atenção. Em setembro do mesmo ano, eles lançaram o Shout at the Devil, o segundo álbum, e um álbum aclamado pelos fãs, e álbum que foi muito ligado à questão do satanismo também. Por conta disso aí, por conta de estar rodando direto na MTV também, a banda acabou chamando a atenção do lendário Ozzy Osbourne. E aí, eles foram convidados para abrir parte da turnê do Bark at the Moon, em 84. E aí, todo mundo sabe o que rolou, foi aquela turnê dos exageros, né? Monkley Crew, Ozzy Osbourne, várias doideiras rolaram. Mas foi no dia 8 de dezembro de 1984 que veio a tragédia. O Vince Neil estava dando uma festa na casa dele, e o Rezo, baterista do Hanoi Rocks, saiu com o Vince Neil. Os caras foram comprar umas bebidas, e aí, quando os caras estavam voltando para casa, rolou aquele acidente que acabou tirando a vida do Rezo. O Vince Neil foi preso, e graças aos advogados do Vince Neil, ele pegou uma pena de apenas 30 dias. E essa pena ainda foi reduzida, o Vince Neil, por bom comportamento, e por conta lá da negociação dos advogados, ele acabou cumprindo 18 dias. Aí ele foi condenado a pagar uma multa de 2 milhões e meio de dólares, e ainda teve que prestar serviços comunitários. Saiu barato, né? O terceiro álbum da banda, Tears of Pain, saiu em junho de 1985, foi dedicado à memória do Rezo, e foi platina quádrupla. Hoje em dia, quatro vezes platina, e estreou no número 6 das paradas da Billboard. Esse álbum foi marcado pela tensão entre o Nick Six e o Vince Neil, por conta do acidente com o Rezo e também por conta do vício do Nick Six, que nessa época já estava se intensificando. Vale lembrar também que em fevereiro de 1986, o Nick Six sofreu a primeira overdose de heroína dele, uma overdose quase fatal, e o cara que vendeu a heroína pra ele, o Nick Six, quando ficou inconsciente que o traficante viu que ele tinha sofrido uma overdose, jogou o corpo do Nick Six numa lixeira. E essa aí foi a primeira overdose, foi quase fatal, e o Nick Six acabou escrevendo a música Dancing on Glass, e aí acabou entrando no Girls, Girls, Girls. Em maio de 87, o Monty Crew lança o álbum Girls, 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 e estreou o número 2 da Billboard. Posição excelente, mas o Nick Six reclamou. Ele falou que por conta da gravadora, por uma manobra da gravadora, eles perderam o número 1 pra Whitney Houston. O Nick Six reclamou bastante também desse álbum aí ao longo dos anos, porque ele falou que por conta de toda a situação que a banda vivia, musicalmente, que o álbum poderia ter sido melhor, apesar de todo o sucesso que fez. Mas, passado alguns anos, ele acabou mudando um pouco aí esse discurso, e hoje ele fala que ele gosta do álbum. E no dia 23 de dezembro de 1987, veio outro fato marcante aí na carreira do Monty Crew, que foi a segunda overdose do Nick Six em heroína. e o cara chegou a ser declarado morto, oficialmente. Por dois minutos, ele... o coração dele parou de bater. E o paramédico que atendeu o Nick Six era um fã da banda e reviveu o Nick Six com duas injeções de adrenalina. Então, aquela história ali que rola no The Dirt, aquela cena ali, foi mais ou menos aquilo ali que aconteceu. O cara realmente injetou duas injeções ali de adrenalina e acabou revivendo o Nick Six. E o Nick Six fala que, por conta desse episódio aí, acabou inspirando ele a escrever a música Kickstar My Heart. Entre 1986 e 1987, o Nick Six começou a fazer um diário lá de tudo que acontecia na vida dele. E aí todo mundo sabe, isso aí virou um livro, né? O Diário de Heroína. E em 88, janeiro de 88, o Nick Six decide ir pra reabilitação. Ele já não aguentava mais com aquele estilo de vida que ele tava levando. E o Doc Maguire tinha uma proposta pra 1988 da banda fazer uma turnê europeia, uma turnê grande. E o Doc Maguire se negou a agendar essa turnê aí porque a banda tava em frangalhos e o Nick Six já tava pra ir pra reabilitação. Então eles chegaram num acordo de que pra banda seguir junta todo mundo precisava ir pra reabilitação. E foi o que acabou acontecendo. E aí o retorno triunfal da banda se deu no dia 1º de setembro de 1989 com o álbum Dr. Filgood. Álbum esse produzido pelo Bobby Rock. O Dr. Filgood foi gravado em Vancouver, no Canadá. E tem os vocais, os backing vocals do Steven Tyler que tava gravando também o Pump no mesmo estúdio. E aí foi lá, deu uma moral pro Monty Lee Crow. Esse álbum aí, ele chegou número 1 da Billboard. Ele foi lançado em setembro e em outubro ele já era número 1 da Billboard. E permaneceu 114 semanas nas paradas da Billboard. A música Kickstar My Heart foi nomeada duas vezes ao Grammy em 1990 e 1991. Acabou não levando. E foi nomeada também pro American Music Awards. 90 e 91 também. perdeu no primeiro ano pro Guns N' Roses mas ganhou no segundo ano desbancando o Poison com Flash and Blood e o Aerosmith com o Pump. Na verdade, o American Music Awards eles ganharam com o álbum Dr. Filgood. 1989 também marcou o fim da parceria com o empresário Doc McGee que era empresário da banda desde lá da época do Shout at the Devil. Quando a banda começou a se destacar Doc McGee começou a agenciar a banda. Mas essa parceria aí se desfez por conta daquele festival Moscou Music Peace Festival que deu aquela treta enorme com o Bon Jovi. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre o Moscou Music Peace Festival. Dá uma conferida aí no card. Bom, ali o Montelay Crew desfez a parceria com o Doc McGee porém, eles continuaram excursionando aí na turnê do Dr. Filgood. Muitos shows. Os caras já estavam esgotados. E aí, em 1991 acabou vindo acontecendo, na verdade a saída do Vince New. Até hoje, essa história é mal explicada. Cada um fala uma coisa. Vince New fala que foi demitido. Nick Six fala que ele que quis sair da banda. Que o Vince New quis sair da banda. Na verdade, ali, as tensões entre o Vince New, o Nick Six e o Tommy Lee já era grande. No dia 1º de outubro de 1981 saiu a compilação Decades of Decadence que trazia os maiores sucessos da banda e algumas faixas extras. Esse álbum aí foi pra dar um aperitivo pros fãs pro que seria o próximo álbum com o Vince New que acabou não acontecendo. Porque o cara foi demitido. ou saiu da banda. Vai saber. Lembrando que essa compilação ela estreou no número 2 da Billboard 200 posição excelente. Aí, no ano seguinte a banda acabou contratando o John Korabi que na época era vocalista do The Scream. E aí, os caras lançaram o álbum em 1994 o álbum esse auto-intitulado. O álbum estreou bem. Estreou na sétima posição da Billboard, né? Só que foi um fracasso comercial. As turnês também começaram a minguar. E a popularidade da banda começou a despencar assombrosamente. E pra agravar a situação o Nick Six ainda abandonou uma entrevista na MTV e a banda acabou sendo banida da MTV. Os clipes da banda nunca mais passaram. Isso aí contribuiu pra perda de popularidade da banda na época. Em 1996 a banda vivia um período turbulento baixa popularidade. Eles estavam começando a gravar o que viria a ser o Generation Swine e a banda acabou jogando muita pressão no John Korabi. Afinal de contas o álbum de 94 foi o primeiro álbum deles que não foi platina. E aí, segundo o John Korabi conta num momento ali de brincadeira dele com o Tommy Lee no estúdio. Estavam comentando aí sobre os shows pequenos baixa popularidade e aí, segundo o John Korabi ele fala que ele fez uma piada com o Tommy Lee dizendo que eles deveriam trazer o Vince New de volta. O que que aconteceu? Pouco tempo depois armaram uma reunião de um Korabi demitido. Bom, aí o o empresário do Monthly Crew e o empresário do Vince New acabaram armando algum tempo depois acabaram armando uma reunião pros caras poderem lavar roupa suja né deixar o ego fora da sala e lavar roupa suja foi o que acabou acontecendo e aí o Vince New acabou retornando pra banda. 1997 o Monthly Crew volta com a sua formação original lançam Generation Swine o álbum atinge a posição número 4 mas é outro fracasso comercial e aí em 1998 a banda encerra a parceria com a gravadora Electra e eles ficaram perturbando ali a gravadora e o Monthly Crew hoje é uma das poucas bandas que tem o direito a todo o seu catálogo e todas as masters o Monthly Crew tem tudo isso porque eles perturbaram tanto a Electra que eles conseguiram pra sair da gravadora a gravadora queria que eles saíssem e por conta disso eles conseguiram ficar ali enchendo o saco e hoje em dia eles detêm todo o seu catálogo em 1998 o Monthly Crew lançou um Greatest Hits com duas músicas novas e no ano seguinte eles relançaram na verdade todo o seu catálogo sobre o nome de Crucial Crew então são essas versões aqui Crucial Crew tá aqui agora acho que dá pra ver Crucial Crew e aí essas versões são legais porque além do dos álbuns originais ainda tem uma série de extras versões demo versões ao vivo e faturaram mais um dinheiro óbvio ainda em 99 eles lançaram a coletânea Supersonic and Demonic Relics que na verdade é uma versão atualizada do Decade of Decadence tem umas versões extras ali e lançaram um álbum ao vivo Live Entertainment or Death que na verdade seria o nome do álbum Chates of Pain que eles acabaram mudando em cima da hora em 1999 também marcou a saída do Tommy Lee da banda é o Tommy Lee que já tava com uma tensão muito grande ali ele e o Vince News que eles estavam se desentendendo muito e o Tommy Lee queria fazer só um alternativo queria fazer carreira solo dele o Tommy Lee acaba saindo da banda e quem entra como baterista foi o amigo de longa data dos caras o Randy Castillo que era baterista do Ozzy Osbourne porém o Randy Castillo ele gravou o álbum New Tattoo que acabou saindo no ano 2000 mas ele não pôde excursionar com a banda porque ele contraiu ele foi diagnosticado na verdade foi diagnosticado com câncer e aí a banda contratou a Samantha Maloney que na época era baterista do Roll e a Samantha Maloney acabou fazendo a Maximum Tour com eles onde eles dividiam o palco com o Megadeth o Randy Castillo acabou vindo a falecer em 26 de março de 2002 e lembrando que a banda um ano antes lançou a autobiografia The Dirt e o The Dirt acabou entrando pra lista de best seller do New York Times e a banda acabou voltando pra essa lista aí em 2019 por conta do lançamento do filme o livro acabou voltando pras prateleiras e aí os caras voltaram pra lista dos mais vendidos em 2003 a banda lançou dois box sets várias músicas várias raridades só que esses box sets eles geraram uma polêmica muito grande porque eles foram batizados de Music to Crash Your Car e obviamente isso aí foi relacionado ao acidente com o Razzle e a banda foi muito criticada foi muito criticada por outros músicos inclusive pelo Michael Moreau do Hanoi Rocks vocalista do Hanoi Rocks desde a morte do Randy Castillo que a banda estava parada eles lançaram o Music to Crash Your Car em 2003 mas a banda estava parada e aí em dezembro de 2004 a banda anunciou a sua turnê de reunião com o Tommy Lee de volta na batera em 2006 a banda assinou com a Paramount Pictures um estúdio de cinema e com a MTV Filmes pra poder lançar o The Dirty em forma de em forma de filme só que o projeto acabou atrasando os anos foram passando e aí esse contrato acabou perdendo a validade e não foi feito filme naquela época em 2007 o Nick Six lançou o seu o seu livro Diário de Heroína e aí a banda Six AM acabou lançando também um álbum que aí seria a trilha sonora pra esse livro em junho de 2008 a banda lançou o álbum Saints of Los Angeles e esse álbum aí ele seria chamado de The Dirty e aí de última hora mais uma vez a banda acabou mudando o nome do álbum o Saints of Los Angeles ele foi lançado pela Eleven Seven Music e aí a Eleven Seven Music acabou também distribuindo os álbuns anteriores da banda de 1º de julho a 31 de agosto de 2008 o Monkley Crew encabeçou o seu próprio festival Crew Fest e aí eles repetiram a dose no ano seguinte e aí aproveitaram que eram os 20 anos do lançamento do Dr. Fugues e acabaram tocando o Dr. Fugues na íntegra em 2010 o Monkley Crew encabeçou o Ozzy Fest e aí ele tocou ao lado de Ozzy Osbourne e Rob Halford e no ano seguinte a banda veio pela primeira vez ao Brasil tocou somente em São Paulo fizeram outros shows aí na América do Sul o Monkley Crew já tinha vindo antes já tinha tocado na Argentina mas no Brasil tocou essa única vez foi a primeira vez tocou em São Paulo eu estava lá e aí depois disso a banda só iria retornar ao Brasil quatro anos depois mas eu já chego lá no dia 28 de janeiro de 2014 a banda anunciou que estaria fazendo a sua turnê de despedida que eles iriam se aposentar e aí essa turnê de despedida ela começou em junho de 2014 eu tive a felicidade de assistir o Monkley Crew em outubro em 2014 em Nova York no Madison Square Garden com a abertura do Alice Cooper um show sensacional cara inesquecível e no dia 19 de setembro de 2015 a banda voltou ao Brasil e tocou no Rock in Rio abrindo pro Metallica que era o grande headline daquele dia e aí no dia 31 de dezembro de 2015 a banda fez o que deveria ser o seu último show no Staples Center em Los Angeles e aí no ano seguinte eles acabaram lançando o CDzinho e o Blu-ray é Monkley Crew The End só lembrando que a banda lá em 2014 quando eles anunciaram que eles iriam se aposentar eles fizeram aquela presepada toda aquela cerimônia assinando o contrato falando que eles não poderiam mais se apresentar juntos não poderia isso não poderia aquilo e aí como todo mundo já sabe eles anunciaram a turnê de reunião rasgaram o contrato explodiram o contrato sendo que por conta da pandemia essa reunião ainda não aconteceu ficou agora pra 2021 e eu espero poder conferir essa turnê de reunião lá nos Estados Unidos em breve bom galera essa aí foi uma pequena retrospectiva da carreira do Monkley Crew 40 anos de Monkley Crew se você curte a banda deixa aí nos comentários fatalmente eu esqueci de mencionar algum fato marcante na carreira do Monkley Crew então relembra aí pra gente coloca aí nos comentários também deixa aquele joinha galera um abraço a todos até o próximo valeu fui Música 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 Música